Que Beleza 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 Em cima a bola, vai! Ai! Vai! Vai! É quebra! Que maravilha, vocês são demais! Agora todo mundo, nós somos Requebra, Pilotru e Sassar e Cano Nesse programa Olímpico é a beleza, vai! Embaixo vai, embaixo vai, embaixo vai, embaixo vai, embaixo vai É bola pai, é bola tio, é bola filha, filho também Embaixo vai, embaixo vai, embaixo vai, embaixo vai É bola pai, é bola tio, é bola filha, filho também Vai, 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 vai! Colocam Olímpia, amanhã vai!